Diretor Executivo Serve IP, Florencio Sances, informa que a situação política nebelá o quase tinantolo, Serve IP, sim o pedido que se companheiro anulucatá, roditá a ser a minha atividade, também enfrenta a crise financeira, causa que se situação política e arrailaram, inclui surto COVID-19. O primeiro é que o Diretor Executivo Serve IP, Florencio Sances, faze a minha atividade segunda semana. O primeiro é que o Diretor Executivo Serve IP, Florencio Sances, faze a minha atividade, o Diretor Executivo Serve IP, Florencio Sances, faze a minha atividade, e a Timor-Leste, maioria rala o projeto construção. A Companhia Internacional Hiraknebe, está cadaudando a ser a minha atividade, o Diretor Executivo Serve IP, mas bem a parte da coincidência da identidade companhia, o razão precisa respeitar a privacidade da empresa. Toda notícia pública, Jemen, se dá o que tem confirmação, o CISFOP, conabat total no paradeiro trabalhador sira, nebedurante, nehala o serviço e a companhia Hirakne. Gasparinha de Souza Dilma Suzeti, Jemen.